Olá gente, boa tarde. Vamos começar mais uma recitinha, tá? Como eu prometi vocês, estou aqui, ó, meu rostinho, tenho que ficar de máscara porque toda dói e também porque é necessário pelos riscos que os gases provocam a nossa saúde, tá? Então nós vamos começar agora uma receita, não vou falar o nome dela ainda, porque é um teste, se for, se eu colocar no ar, é porque deu certo, se eu não colocar, tá? E eu quero mandar um monte de beijo pra vocês, gente, quero mandar um beijo pra Milena, tá? Quero mandar um beijo pra Fernanda de Nova Fiburgo, quero mandar beijos pra milhares de pessoas que têm sido muito boas comigo, muito, muito compreensivas nesse momento que eu tô passando com meu papai do Adói, que do Adói aqui, do Adói de lá, tá? Então pra você que eu esqueci de mandar meu beijo, da Ivonete e tantas outras que me pedem pra mandar beijo, beijo pra Bahia, o pessoal da Bahia tem me pedido pra mandar muitos beijos, ilhéus, toda essa terrinha lá, minha família é toda de lá, mas já fui lá, gosto muito, muito mesmo, tá bom? Então vamos dar início a nossa receita de hoje, tá bom? Direto, 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 direto. Só baixar a câmera aqui, coloquei um pouco mais pra lá, tá? Porque vai ficar pesado aqui sobre a minha mesa. Então, tá? Eu vou botar logo aqui. Gente, é um desafio, tá? É um desafio. Eu tenho aqui 16 litros d'água e eu vou colocar agora dissolvido em um litro d'água, um quilo de fécula. Fécula de mangiota, tá? Vou colocar assim no papo mesmo. Se ficar mais aqui dentro, tá? Eu vou colocar, já tem uma, mais um litro d'água ali. Ó, mexendo. Vamos ver a quantidade, pra depois não... 250 litros. Eu vou colocar agora, 500 ml de lauril. Lauril, gente. Deixa eu só pegar aqui o lauril. E a minha musiquinha parou, ó. Não podia parar. Já volto, gente. Já volto. Isso. Então vamos lá. Eu tenho, vou colocar aqui, ó. Tá? 500 ml, gente. 500 ml, André. É, 500 ml, gente. Vou colocar aqui, ó. 500 ml de lauril. Pronto. Tem lauril caseiro, né? Então eu vou colocar aqui, que é pra dar a nossa espuma. E vamos mexendo, ó. Sempre vou fazer assim, pra poder dar uma lavadinha, tá? Vou colocar. Vou colocar também, pra gente não ter que colocar um litro, né? De lauril. Eu vou colocar dois vidros de detergente. Você pode colocar o transparente, como você também pode colocar qualquer um da cor que você quiser. Então eu vou colocar dois, ó. Vocês estão vendo direitinho, gente? Então, estão vendo direitinho. Eu gosto tanto quando o meu filho tá em casa, que ele abre essas, essas coisinhas pra mim. Porque eu fico tão enrolada pra tirar essas tampinhas, tá? E sempre mexendo, veja. A receita não é demorada, tá? Não é mesmo. Nem um pouco. E o que nós vamos fazer agora, Andréia? Agora, nós vamos colocar a nossa soda. Eu botei 250 de soda e 250 de água pra poder dissolver. E eu estou pegando. Ou pelo menos tentando, né? É. Tá aqui dissolvida. Tá, gente? 250. Mas como está quente... Andréia, você não está esquecendo de nada? Não, não estou esquecendo de nada, não, gente. Então, nós temos 16 litros de água. Temos que mexer bem. Espuma, nós já estamos vendo. Se for preciso, eu colocar mais soda aqui, eu vou colocar. Tá? Como eu disse, eu estou fazendo um teste. E estou gravando. Vamos ver como é que está. Mexendo cada vez mais, está engrossando, vocês estão vendo. O ideal aqui, é que eu mexa com a madeira. Então, eu pego uma madeirinha aqui. Ou continuar batendo com esse aqui, com força. Ó, como é que está engrossando. Está vendo? Tá vendo? É muito importante bater bem, gente, né, bichinha? Ó. Olha isso. Olha isso. Eu vou colocar mais um litro de água, gente. Tá? Ó, mais um litro. Tinha colocado 16, 17, tá? Vou continuar mexendo aqui, tá, gente? Mexendo bastante. Só um momento. Então, gente, mexendo bem, tá? Vou colocar a madeirinha aqui. Vamos ver se com a madeirinha fica melhor. Isso. Eu vou colocar agora corante, ó. Corante que eu tanto falo para vocês em pó, a base de água. Tá? Eu finalmente consegui encontrar com o que eu quero. Já vou colocar agora. Para encopar. Porque se eu vir que está ficando de outra cor, posso acrescentar mais. É bom você dissolver ele em água antes de colocar, tá? Então, aqui eu botei um pouquinho. Deixa eu mexer mais, né? Sempre tento fazer o azul e acaba saindo o verde. Pode ficar tranquila que eu não vou machucar a sua roupa. Tá? Vou colocar mais um negro d'água, gente. E aí E aí ó viu que eu coloquei ainda não foi suficiente para dar cor então vocês podem colocar tranquilamente até da cor que vocês quiserem tá eu vou continuar colocando tô mexendo e já volto tem que mexer bem tá bom bom gente ó para vocês verem eu vou colocar aqui ó ele é a base de água então ele não mancha tá vamos ver se vai ultrapassar eu comprei esse papatinho aqui mesmo para poder colorir então vamos ver se vai chegar a nossa cor e com a fécula é um pouco difícil mas de dar a cor tá vendo agora tá começando a começar a ficar meio esverdeado mas o que você tá fazendo Andréia eu estou tentando fazer o sabão sem óleo e mexendo bem vou colocar mais corante até chegar ao meu ponto como eu disse não tenho nada contra o xadrez mas eu tive uma experiência desagradável então eu não passei a não mais usar mas quem sabe a quantidade que tem que usar que colocar parabéns porque eu não soube né então eu coloco bem pouquinho quando uso olha gente como é que vai ficar este sabão vamos colocar mais um litro de água agora ficou mais um litro de água no final vou falar para vocês quantos litros deu no total tá e olha só gente eu coloquei detergente mas se vocês quiserem colocar quem tiver condições de comprar um para deixar cheiroso ou uma outra marca sabão líquido detergente líquido ó para vocês verem eu deixei aqui 4 deixei 4 desse aqui porque eu não tinha eu queria colocar o azul né eu vou dar uma batidinha com a batedeira para ver se pega a corzinha se não pegar a cor aí nós vamos usar o xadrez aí sim nós vamos usar uma quantidade pequena porque esse aqui é a base de água né agora vamos ver como é que está a densidade do nosso olha gente que sabão lindo e vai entrar mais água não sei se vocês estão vendo direitinho aí tá eu vou preparar minha batedeira para ela me ajudar um pouquinho e já volto tá voltamos com a batedeira a minha tomada não está muito boa mas vamos ver que a gente consegue fazer aqui porque tem médico não não Vamos abatir um pouquinho para dissolver o que estava ainda ali de tiro. Vamos colocar mais um litro d'água, nas minhas pontas são 19, mas eu coloquei um de fécula 20, meio litro com corante e mais o meio litro da soda 21. Vamos ver, esse corante é como uma base de água, é como se fosse insignificante. Com a fécula ele realmente não pegou, mas quando a gente coloca com óleo ele pega. Então nós vamos botar agora o xadrez, mas com muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque eu já tive uma experiência desagradável. Então eu vou colocar um pouquinho só, que eu sei que é o número de gotinhas que eu posso usar. Esse sabão vai render. E tem que mexer, gente. Vou colocar mais um litro d'água, tá? Quanto mais a gente mexe, mais ele vai engrossando. E ainda quero depois deixar descansando, pelo menos umas 4 horas, para a gente poder ver direitinho como ele vai ficar. Cheiroso ele está. E eu ainda tenho essência para colocar. Se eu quiser, né? Mas eu tenho essência para colocar nele aí. Agora vamos colocar aqui o xadrez, tá bom? Vamos colocar algumas gotitas, que o senhor abençoe. Dez, tá gente? Dez, tá gente? Eu vou continuar mexendo aqui. E já volto. Voltei. Aparentemente está verde. Vamos colocar mais dez. 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 Amém. Sempre mexendo. Gente, por incrível que parece que tá com um cheiro tão gostoso. Ó, eu não sei o gosto de vocês, tá? Tá, mas talvez eu não vou colocar mais água não, gente. Se tiver que colocar, e nem você precisa colocar uma essência. Quem fizer, ó, em casa, eu não sei se foi a mistura do cheiro da fécula com o detergente, né? A gente não fez aquele azul, mas a gente fez aquele verde. Ó. Ó, nós vamos fazer o teste da espuma nele, tá? Vou deixar ele descansando um pouquinho. Eu vou continuar mexendo aqui, tá? Quer dizer, ele não vai descansar. Eu vou ficar mexendo pra ver se ele engrossa mais. Mas eu não tenho pretensão de botar mais água por enquanto, não. Porque eu quero ele bem assim. Tá? Bem grossinho. Bem gostosinho. Tá certo assim? E... Até daqui a pouco, gente. Bom, gente, de volta, tá? Depois de deixar ele descansar, ó. Continua bem grosso. Ou bem espesso. Bem gostoso. Tá? Nós vamos fazer um teste. Vou ver aqui agora a densidade dele, tá? Se aumentou um pouquinho mais. Ó, você, se quiser, você pode colocar mais um. Pra mim, eu vou parar aqui, tá, gente? Agora nós vamos fazer um teste nele. Tá ok? Vamos ver se eu consigo pegar essa bacia aqui pesada. Ó, meu Deus do céu. Dá hora de força. Consegui. Ah, Jesus. Só o Senhor é Deus. Então, gente, ó. Tem aqui O nosso sabão. Mas eu vou pegar daqui. Porque eu quero ver Se vai manchar. Então, eu vou colocar aqui, nesse paninho aqui. Na verdade, é um lencinho que eu tenho de antigo. Ó, gente. Pra ver se vai ficar manchado. Ó, manchou, não. Vamos ver o outro ali mais escuro. Esse aqui, ó, tá até com aquele corante que eu deixei pra vocês poderem ver. Tá vendo, ó. Tava com aquele corante. Gente, eu vou colocar aqui agora. Gente, eu não sei esfregar de louco, gente. Vocês me desculpem, mas uma grande dificuldade eu tenho. Tá, agora sim. Agora eu sinto o sabão. Nossa, molhou meu caderno. Molhou tudo. Então, aqui, ó, gente. Nosso sabão. As manchinhas amarelas aqui. São do sabão que eu fiz. De banana. E eu usei pra limpar aqui a noz da que ficou. Cadê o lencinho? Pra gente ver espumindo o lencinho também, né? Então, isso aqui é o sabão, tá, gente? Ó, eu acho melhor colocar um pouquinho mais de água. Ó, não mancha, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. Minha mão não tá ardendo. Ó, então tá aqui o nosso teste do nosso sabão. Aqui eu vou colocar uns paninhos. Tá? Eu vou dizer pra vocês direitinho a quantidade que tem. porque eu estou sem garrafas. E o meu outro vasilhame também está cheio. Eu já enchi muitas garrafas. Tem mais, tem bem quase umas cem garrafas cheias, né? E eu agora também vou... Falei que aqui é o meu coxinho de troca. E também vou sair com a minha barraquinha vendendo, gente. Eu vou botar a minha barraquinha. Vai ficar a barraquinha da Andréia. Igual a Dona Xepa, da feira. Quando fica assim. Então, tá, gente? Um beijo bem grande. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Você que me pediu pra fazer o sabão. Graças a Deus eu consegui fazer. Tá aqui, ó. Fica parecendo assim. É que tá com uma gosma. Mas não. Ótimo. Agora, você coloque ele da sua forma, tá? Não coloque ele da minha. Eu quero ele bem grossinho assim porque eu gosto. Mas aí você coloque ele do seu jeitinho. Se você quiser ele um pouquinho mais fino, tá? Porque a gente fala viçoso, é grosso. Não é aguado. Entendeu? Quando a gente fala assim. E ele não está aguado. Por a gente ter usado goma. Então, a tendência dele é ficar assim meio que grosso mesmo. Não é gosmento não. Mas, tá? Tá aí. É um ótimo sabão. E não precisei colocar corante. A minha filha chegou da escola agora e falou assim. Mãe, você não tá fazendo detergente de novo? Eu falei assim. Não, meu filho. Foi o detergente que eu coloquei. Então, você já sabe a marca do detergente que eu coloquei. Que foi o IP. Tá? E junto com a fécula ficou um cheiro maravilhoso. Então, aqui tá o nosso sabão. Com aquele nomezinho. Mas, eu não vou dar o nome nem daquele nem daquele outro. Eu vou dar o meu nome. Sabão na Andréia. Tá bom assim? Um beijo enorme pra vocês. Olha aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Assoma o Dona Impotente e descansará. Salmo 91. Pra você. Tá bom? Bençãos e bençãos e bençãos e bençãos na sua vida. Muito obrigada. Eu vou dar o meu nome.